Vai, vai se ligando 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 Vai, Gui, esse peito Não importa se é da rua ou de raça Cachorra é cachorra Vai, vai se ligando Vai, vai se ligando Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai se ligando Eu vou chamar meu bonde Tu reúne suas amigas Eu vou chamar meu bonde Tu reúne suas amigas Eu vou chamar meu bonde Tu reúne suas amigas Vamos fazer o combate Meu piru tua periquita Vamos fazer o combate Meu piru tua periquita Vai, vai se ligando Vai, vai se ligando A piriquita boa Boa em cima da pular A piriquita boa A piriquita boa A piriquita boa Boa em cima, porra Vai se ligar 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 Não importa se é da rua ou de raça Cachorra é cachorra Vai se ligar Vai se ligar Eu vou chamar meu bonde, tu reúne tuas amiga Eu vou chamar meu bonde, tu reúne tuas amiga Eu vou chamar meu bonde, tu reúne tuas amiga Vamos fazer o combate, meu peru, tua periquita Vamos fazer o combate, meu peru, tua periquita Vai se ligar A periquita boa Boa em cima da pula Boa em cima da pula